Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Amém. E só o Senhor, ninguém além do Senhor, se importa e pode ajudar. Só o Senhor é que pode nos purificar a todos que estamos orando agora. Nossos pensamentos, sentimentos, desejos, atitudes, intenções, omissões, tudo, Pai. Só o Senhor é que pode nos fortalecer para te servir melhor. Pai, nos ajude no futuro a te servir melhor que no passado. Tua palavra diz que aquele que dá fruto, o Senhor limpa para dar mais fruto ainda. Nós queremos fortificar como nunca antes, Pai. Queremos ajudar pessoas a conhecerem que o Senhor é maravilhoso. Conhecerem o teu evangelho da paz, do perdão, da misericórdia, da graça. Se entregarem a ti e permanecerem até o fim. Nós sabemos, Pai, que não é nada melhor do que o teu amor, do que a tua presença, do que a tua palavra, do que a tua pureza em nós. O teu sangue é que nos dá acesso diante de ti para receber misericórdia e graça. É somente em Cristo a tua palavra diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele. É através de Cristo que temos acesso e é através do Espírito que temos a fé. Por isso, ajudados pelo Senhor, permanecemos prosseguindo. Ajudados pela tua misericórdia, dia após dia, até aqui ter nos ajudado o Senhor, Ebenezer. É o teu amor que tem nos curado, Pai, mantido, perdoado. É o teu amor que tem nos ensinado, é o teu amor que tem ajudado outras pessoas. É o teu amor que nos incentiva a coisas boas, como meditar na tua palavra, orar, estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Que privilégio, Pai, isso sim é comer o melhor dessa terra. É usufruir da sua graça. É estar entre aqueles que o Senhor alcançou e tem mantido. Senhor, não somos melhores que ninguém. A tua palavra diz que todos pecaram, encarece a glória de Deus, sendo agora gratuitamente aceitos, perdoados e salvos em Cristo. Que essa pessoa possa compreender, Pai, que pelos méritos de Cristo está consumado. Ela pode ser curada agora, liberta. Ela pode te servir melhor a partir de agora. O que será daqui por diante? Não tem nada a ver com o que ficou lá para trás. O Senhor apaga o passado nessa pessoa agora. Apaga todos os pecados, Pai. E ajuda ela a te servir, a tomar a cruz a cada dia, a renunciar à sua carne e frutificar para toda boa obra. Sim, Pai, é de ti que venha a capacidade de sermos fiéis. Gere em nós o fruto da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Gere em nós o fruto do amor, da alegria, da paz, do perdão. Gere em nós um coração que traz alegria para o Senhor. Que honra o Senhor. Perdoa as vezes que te desonramos, Pai. Perdoa as vezes que nós te desprezamos. Perdoa as vezes que nós te esquecemos e nos preocupamos. E falamos o que não devia e ficamos tristes ou amargurados ou pensativos ou impuros ou apaixonados. Nos perdoa, Pai. E nos ajude a sermos fiéis. A tua palavra diz recebendo graça para ser fiel. Se o Senhor nos ajuda, Pai, o mundo verá Jesus em nós. Se o Senhor continua nos ajudando, Pai, e nós permanecemos até o fim, nós logo veremos o Senhor face a face na boda do Cordeiro. Esta é a maior alegria do nosso coração, Pai. Pai. Pai.